Enquanto todo mundo discute na rede social, melhor mesmo é ficar numa rede trilegal. O trilegal sempre faz as pessoas felizes, porque o ano começou a trilegal pra mim. E a rede trilegal Tchê dessa semana tá numa casa. Que vem com um carro na garagem. E mais um ano de supermercado e vida mansa. Tem moto mais 10 mil. Um Onix. E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal Tchê. Seu verão, muito mais trilegal. Tchê.